Oi gente, o momento é de nos unir em prol da nossa comunidade Existem muitos LGBTs em situação de vulnerabilidade social E a White Termas encabeça uma campanha muito especial A partir de hoje a White estará recebendo doações de alimentos não perecíveis Itens de higiene pessoal, roupas e agasalho Para isso a White montou um drive-thru da solidariedade Das 2 da tarde às 8 da noite seus funcionários estarão devidamente equipados Com máscara, luvas e também álcool gel para receber suas doações Todas as doações serão encaminhadas para o CRD Que é o Centro de Referência da Diversidade Que cuida da população em situação de vulnerabilidade E é gerido pelo Grupo Pela Vida Um simples gesto que com certeza fará toda a diferença Parabéns aí ao Almi, a toda a equipe de funcionários da White Termas E todos os parceiros desse projeto especial Lembrando que a White Termas fica na rua Dr. Veiga Filho 802, em frente ao Hospital Samaritano E até a equipe de funcionários da rua Dr. Veiga Filho E até a equipe de funcionários da rua Dr. Veiga Filho E até a equipe de funcionários da rua Dr. Veiga Filho Legenda por Sônia Ruberti